Joga a mãozinha pra cima, eu que se bate na palma da mão, na palma da mão, a torcida do Meikão Joga a mãozinha pra cima, eu que se bate na palma da mão, a torcida do Meikão Joga a mãozinha pra cima, eu que se bate na palma da mão, a torcida do Meikão Joga a mãozinha pra cima, eu que se bate na palma da mão, a torcida do Meikão Joga a mãozinha pra cima, eu que se bate na palma da mão, a torcida do Meikão Que se bate na palma da mãozinha pra cima, eu que se bate na palma da mão, a torcida do Meikão Olha o rodo, viu?